Música E vamos para a ficha técnica da Estácio. Música Está aí na tela para vocês, estácio de sá, a primeira escola. Presidente Edson Marinho, vice-presidente Jorge Xavier, direção de Carnaval. Trio aí para vocês, Edivaldo, Fonseca, Mário Matos e Alexandre Moraes. Tirando a página, vamos lá? Direção de Harmonia, Yuri Maia, Alexandre Bombado. E Eugênio Felipe, o Carnavalesco, é o Marcos Paulo. E os intérpretes, vocês já vêem aí, Tigana e Charlie Silva. Primeiro casal, mestre sala, porta-vanteira, Feliciano Júnior e Thaís Romi, mestre de bateria. Ele que sabe muito é o mestre churrisco, rainha da bateria. Natália Hino, coreógrafa, comissão de frente, Ariadne Mar. Vamos ouvir o Chicaná, cantando um pouco mais do samba. E o enredo é esse, chão de devoção, orgulho ancestral. Comissão de frente na tela para você. Vamos acompanhar esse trabalho. Cabindas e congoleses, festejos, rituais em liberdade e um novo vestido. Agora, até a título de curiosidade, Jota Pé, eu acho que na história do Carnaval, foi a comissão de frente que chegou, com maior velocidade no primeiro módulo de julgamento. Em dois minutos e meio de início de desfile, a comissão de frente já estava aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Cabindas e congoleses, festejos, 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 rituais em liberdade e um novo vestido. E o enredo é esse, chão de paz. Música Trazeram um pouquinho de informação da comissão de frente, são as africanas bebês, passaram toda dor até virarem espíritos de luz. E atenção para o detalhe, excelente, troca de roupa seis vezes, e aí você tem bebê, criança, mulher, preta velha também. Vai doar, 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 vai doar. E anda, o herói, o herói acesa, tem que ser do tempo, a goza, vai doar. Olha a gente! Feliciano Júnior e Thaís Romin, agora na tela. Carregando o pavilhão da escola Estácio de Saco, foi campeão pela última vez em 1992 no grupo especial. Um casal que representa o som do batuque aos ventos da liberdade, balando essa dança e a responsabilidade de carregar o pavilhão, de cortar o pavilhão da escola. Além do título de 92, o Pauliceia desvairada, um título surpreendente, venceu na época a poderosíssima mocidade independente de Padre Miguel, que lutava pelo tricampeonato. Um dos resultados mais surpreendentes desses 40 anos dessa FICAI, mais justíssimo, do título da Estácio. Ela venceu sete vezes a Série Ouro, os seus variados nomes, né? Grupo da Sérgio, etc. E venceu três vezes a, hoje, Série Prata, a terceira divisão do Carnaval. O casal imprime um estilo de dança mais veloz, né? Vocês podem reparar que a porta-bandeira, ela imprime uma velocidade um pouco maior. E com a bandeira mais na vertical, né? Também. Que é mais correto, né? Sim, a bandeira tem que estar elevada e o máximo possível fica mais fácil desfraudar. E é interessante, Jair, quando a gente falar que a Estácio de Sete é uma comunidade que fica aqui ao lado do Sambódromo. Joga em casa. O morro de São Carlos. Joga em casa. Aqui estão em casa. E na origem, a Estácio de Sá não tinha esse nome e nem essas cores. Ela foi fundada como Nidos de São Carlos, por causa do morro de São Carlos, né? O seu berço. E ela era azul e branco. E eu acho muito legal a gente falar, porque era ouvir isso da Rafa, inclusive. Porque a gente está falando, o nome do enredo é Chão de Devoção, Orgulho Ancestral. E eu queria que você falasse desse chão da estátua, que é o chão de fundação e que é impotentíssimo. Marco. Vou falar fazendo referência às palavras do carnavalista, do Marcos Paulo. O Marcos falou que a comunidade estava querendo chegar, pensar na avenida com muita vontade. Então, uma das referências, inclusive um dos pedidos da comunidade para mostrar essa vontade, era um carinho, um cuidado com a escultura do leão. E o Marcos não fez feio. Colocou logo dois leões nesse desfile da estátua, um já está passando aqui na nossa frente. E uma outra coisa também que o Marcos destacou nesse enredo Chão de Devoção, é trazer a linguagem afro sem as características ou os símbolos da escravidão. Marcos quer trazer novos modos de perspectiva, de símbolos e de cores para a abordagem do enredo que tem a ancestralidade como sua referência principal. Aliás, é um aspecto que vai também se repetir em outros enredos que veremos por aqui que tratam da negritude. Também que os carnavalescos falaram sobre essa concepção de trazer estratégias de sobrevivência, de exatamente reforçar sua religiosidade como uma dessas estratégias. Mas a gente vai contando aqui aos poucos para você, porque está aí o abre-alas, a África, Congo, Angola em destaque para você agora nesse abre-alas, que tem como referência as cores da escola, mas também o vermelho do solo natal dessas homenageadas. Gambina e Maria Ponga. A preocupação do carnavalesco, Marcos Paulo, foi o tamanho do leão do abre-alas. Porque ele quando chegou na escola, viu reformações, e nos anos anteriores, o leão parecia um gatinho, de tão pequenininho, e aí ele fez questão de fazer um leão o maior possível, que é essa característica, essa idiosincrasia dos sambistas, que é muito comum na Portela. Se o carnavalesco da Portela faz uma águia pequena, nem o amigo, dá até vindo, só te falar. A águia tem que ser o maior possível, e o povo da Estácia, os estácianos, como se diz, também fizeram um leão muito grande, o Marcos Paulo atendeu esse desejo. E só pra gente abarrar, falando, vai com tudo, Marcos Paulo, porque eu adorei. A gente foi visitar o barracão, e eu adorei o que o Bagalá falou, que é o diretor de barracão. Ele tem 56 anos, está lá, desde que começou trabalhando duro e falou, JP, Thaís, é o seguinte, o Marcos devolveu a identidade da escola. E você ouvir isso, de quem está lá dentro, é bom demais. É porque o carnavalesco, JP, ele tem que ter uma sensibilidade pra captar aquela comunidade, aquele templo de resistência, porque ele tem que sentir o que vai fazer os olhos brilharem daquelas pessoas. E quando ele acerta, aí todo mundo vai junto e o samba brilha, como está acontecendo aqui. E a gente estava falando do símbolo da escola, ele não aparece só no começo, não. Ele volta, mas daqui a pouquinho a gente mostra. Em 2011, a Estácio que ela mudou pra Vermelho e Branco, e mudou o nome, né, pra atender o todo o bairro do Estácio, né, onde está o Morro de São Carlos, e ela mudou pra Vermelho e Branco, em homenagem a Deixa Falar. Deixa Falar que é, de certa forma, uma história muito complexa, considerada a primeira escola de samba, apesar de nunca ter disputado, participado e descrito das escolas de samba. A escola de Ismael Silva, enfim, de inventores dessa festa. Em 2011, o IPHAN decretou, né, que a Estácio era realmente a herdeira da Deixa Falar, por isso, eles dizem com todo orgulho que eles são o berço do samba. Eu prefiro dizer que eles são o berço do samba. O samba tem muitos tempos, ainda bem. Tá aí, tá boa. A La Cinco, a Dor e o Destino, no detalhe, na tela. A La Cinco, a Dor e o Destino, no detalhe, na tela. A La Cinco, a Dor e o Destino, no detalhe, na tela. A La Cinco, a Dor e o Destino, no detalhe, na tela. Aqui a gente mostra ala a ala, agora a ala seis em destaque, a Bayomi, o amuleto que protege e alegra. Vamos lá, são pequenas bonecas que são dadas como símbolo até de proteção, para que as crianças possam, de alguma forma, ter o lado lúdico representado, apesar de tantos desafios, de tanto sofrimento que muitas delas presenciaram. E exatamente, Campina, ela sofre com a perda dos pais, né? E agora, a ala sete, que segue nessa sequência, o ser lendário de proteção. A menina, ainda, tragicamente, perdendo os pais, né? E a gente fez essa referência e a gente mostra para você. Promessa é dívida e aqui a gente não tem nenhuma dívida. Vamos pagar agora a transmissão completa da apresentação da comissão de frente. E aqui teve uma parada de som, né? Vocês já pararam? Exatamente. E aí, Bruno, o que acontece com isso? Na harmonia. Acontece que a harmonia é testada nesse momento, né? E ela é testada e se ela funciona, a gente observa. Esse detalhe, vem aí, ó, a apresentação da comissão por frente. Na tela pra você, no detalhe QR Code, quer dar a sua nota? Quer ser jurado? Não é desse desfile? Aqui, aponta aí a câmera do seu celular pra tela e você vai participar conosco dando a sua nota. E vai ter premiação, tá, JP? As notas mais altas vão ganhar o troféu Band Folie. A gente vai explicar o pouco melhor como isso vai funcionar já já. Vamos acompanhar a comissão de frente. Essa é a mesma coisa. E aí, gente vai me explicar o que acontece com isso? Vamos acompanhar o que acontece com isso. Eu sempre venho aqui. Eu também vou entender o que acontece com isso. Eu sempre venho aqui. Eu sempre venho aqui na minha vida. Eu sempre venho aqui. Eu sempre venho aqui. Então, eu sempre venho aqui. Eu sempre venho aqui. Vamos lá! Trazendo a informação da comissão de frente, Bruno Aydan, vamos trazer esse detalhe, são 15 componentes aparentes. Explica isso pra gente, por favor, Bruno. Vamos lá, o regulamento diz o seguinte, a agremiação tem que apresentar entre 10 e 15 componentes aparentes. Se ela tem um elemento semográfico, como é o caso da Casa do Sá, com trocas de roupa, você pode esconder componentes ali dentro. Então, às vezes, tem agremiações que vem com 30 componentes, mas a gente só vê 15. E aí, tá valendo, não tem problema, não pode ter nenhum a mais. Nem a menos, né? Menos que 10, nem mais de 15. Apareceu, o jurado viu, perto de ponta, penalizado. Então, aí é penalizado em outro lugar, no regulamento, né? São questões regulamentares. Aí chama obrigatoriedade, né? O dialeto carnavalista. Boa! O bebê que é um dicionário, sabe? O que não falta é a expressão pra aprender. E agora, Feliciano Itaís, com apresentação na íntegra, em frente ao máximo 3 de julgamento. Feliciano que já foi mais na sala do Império Serrano. E aí, tá valendo, pode ser 간o. Feliciano Itaís, com apresentação na íntegra, em frente ao mal, alžičí, não tem problema. Saque a canoha, costo daronymous ao mal, e nãoką�que a cCalcira Pes чаpeiro, Mughal do Parque. Vamos lá! Bruno, conta pra gente, é a alta costura? Quanto custa? Já custou a fantasia mais cara do Porta Bandeira. Vamos trazer esse detalhe. Vamos lá, uma fantasia de mestre sale Porta Bandeira, partindo do Marcos Félio, em muitos ateliês, ela chega a custar 180 mil reais. A mais cara da história do Carnaval foi em 2009, da Grande Rio, que custou 240 mil reais. Então são fantasias caríssimas, é uma alta costura, porque eles fazem diversas provas no ateliê. É pesquisada pela Skel, né? Em 2009, na Grande Rio, que é um pouco mudada. Pois é, pesquisaria, porque agora em 2009, eu estava julgando a alegoria pela aliança naquele momento, e não tem essa pesquisa aqui de Ponte Skel. Mas enfim, é alta costura do Carnaval. A partir do casal de mestre sale Porta Bandeira, a gente vê a Estácio com uma cabeça da escola, como a gente fala, como o Aida no diz, o perpete carnavalesco, bastante vermelho. Esse vermelho não é só por conta das cores da escola. Esse vermelho tem a ver com a região geográfica de vovó Camina e Maria Pomba. Esse vermelho tem a ver com o artesanato dessa reunião, dessa região. Então, Marcos Paulo trouxe essa combinação dos símbolos, tanto da região geográfica, quanto das cores da escola. O berço do samba, vermelho, mas com a potência da ancestralidade da região de vovó Camina e Maria Pomba. E a gente ainda não pesquisou, como foi lá, foi lá, foi lá, e 2009, a fantasia mais cara da história de uma porta-bandeira foi usada pela Skel. A Skel se lançou com o Sid Cleis, que é hoje, porta-bandeira da Portela, vai estrear na Portela. Sid Cleis, da Asso do Salgueiro. Companheiro da Marcela Alves do Salgueiro. E a gente segue por aqui, mostrando todos os detalhes. O ala-ala, estácio de estar na Avenida. 21 minutos de apresentação pra você. Tô sentindo falta, Aida, do Bruno, do Rato. Você falou de Sid Cleis, sabe quem eu lembrei? Sid Cleis, do Água Pouco. Cadê ele, Bruno? Será que ele tá aí? Ele, vamos contar um pouquinho. Conta um pouquinho do Sid Cleis. Vai lá, Aida, não vai com você. Essa é a sua, Tafarel, vai com você. Você aparece com cada um. Outro pouquinho do Sid Cleis, do Agogô, que desfila em várias escolas. Ele, inclusive, criou o Agogô de Sete Bocas. E já, já, a gente vai descobrir se o Sid Cleis tá aí ou não. Aquele panorama completo, imagens aéreas pra você. Aquele panorama por toda a Marquês de Sapucaí. E a gente retoma pra começar essa história. Pra retomar do começo essa história, ainda da travessia. Desde o momento em que elas saem da África, do Pouco Bola, em direção ao território brasileiro. E é isso que você viu na comissão de frente, logo na sequência também, no primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Como você viu, abre-alas representando essa terra vermelha, quente e marcando essa referência de território dessas ruas que marcam presença também no chão do estado. Essa referência, Thais, a gente sempre fala, comenta, que é muito interessante fazer enredos com as homenageadas vivas. Essa referência do território foi a forma que o Marcos Paulo trouxe o carnavalesco em perspectiva pra trazer essa homenagem com referências da vida de Maria Conga e Camila. Então, é uma certa forma, é uma homenagem à vida dessas duas referências. E outra constatação linda, Thais. O Sambódromo estado lotado. Repara o setor 3, o setor 5, o setor 7. Muito bacana isso. No primeiro dia de desfiles da Série Oro, a gente observava. Camarote lotado, brisas lotadas e as arquibancadas lotadas aqui na frente. Vamos ouvir aí, ó, um pouquinho do samba pra você que nos acompanha. Esse cara que a gente tá mostrando, inclusive agora na tela da frente, queria que o Ayrton e a Rafa falassem um pouquinho mais, porque é a grande expectativa do carnavalesco, do Marcos. Ele, inclusive, falou isso pra gente lá no barracão, né, Rafa? É, em termos de visualidade, plástica, o Marcos quer trazer uma inovação em materiais. Esse carro alegórico, ele é todo feito em peludo e carpete. E vamos cantar junto a letra na tela pra você. Diz noünde. Lá, lunes, solta. E aí, se alimina. O, 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 o. Música 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 Vamos passear pela Marquês de Sapucaí, a Marquês que celebra, que completa 40 anos, com a primeira escola na tela da Band, é o show de fundação, esse show de transmissão, passeando imagens aéreas aí, pra você curtir no Carvalho, 1024 Série 1, é na tela da Band, vamos ouvir. Música 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 Pocó Tambinda e Maria Conda. Aí agora o momento também de uma apresentação junto com os ritmistas do Chocalho. Elas representam exatamente essa bênção, né? O momento em que elas dão as bênçãos. Vamos dar uma olhada. É a coreografia como um recurso na aula. E tá no recateiro, cateiro vai lá. Eu me vale de corrente, dentro da boca da Messia. Eu só sei que gente é gente, ele não é. Sei, sei, certo, 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 meu. No mar, vida não é cateiro, cateiro vai lá. Dentro da boca da Messia, eu só sei que gente é amor. Vamos lá, chega, não me plantaram nesse chão. E nesse cão, que eu tô de bordo, eu tô de bordo, eu tô de bordo, eu tô de bordo. Meu buraco e brinco, faixa, faixa, eu sei, eu tô de bordo. Eu venci, eu vou dar uma olhada. Eu sei, mas tem prazer e as bandidos casearam. Uma do que é primeiro, uma dela não pode. Vamos lá, chega, chega, na bala de a copa. Vamos lá, chega, na bala de a copa. Vamos lá, chega, na bala de a copa. Que anda, que anda, que anda. Que anda, que anda, que anda, que anda e a sanção. Eu venci, eu venci, eu venci no vento, na prosta que há de vir. Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Eu penso, é, ele é de peito. E logo, eu penso, é, eu penso, é, eu penso, é, eu penso. Olha aí, desfilando na estátua, esse aí que a gente tá vendo agora é o tinga, cantor da Vila Isabel, um dos principais cantores do carnaval atual. Tava ali junto com os compositores, o samba da estátua tem 14 compositores. Tava ali junto com os compositores, o samba da Vila Isabel, um dos principais cantores do carnaval atual. O quilombo quer virar Maria Fonga e tem um papel fundamental, especialmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde ela funda o primeiro quilombo da região fluminense. Então, ainda está lá, em pleno funcionamento, e ela é declarada heroína da cidade de Magé desde 1988. E o quilombo está hoje na cidade de Tanguá, que se emancipou de Magé, a região ali, no finalzinho da bachada polinense. 43 minutos de desfile, levantou e levantou, isso, a Magé. Já, 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 gente, que vai falar daquelas banderas, entendeu? Já, 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 dizem quando o leitor de Magé, um dos principais cantores do pastor de Magé. Mas, falo aqui faz ele chegar, já, já, a gente parte da gente deleg chrome Severo. Vamos passear a imagem da Erik, aração de Trão de São Paulo de Sorandamento, override de вокруг white recordas da Coutita Série. A gente está vendo na imagem da tela agora, esse tripé passando. O tripé, o que seria um tripé? O tripé é uma alegoria que só pode ter no máximo duas pessoas. Mas a gente está vendo o condutor do tripé aparente. E isso é passível penalização, com certeza. Ele não poderia estar assim, né? Eu ou teria que estar fantasiada ou escondida. A informação do Bruno está correta, tecnicamente, mas errada no bom senso. Por quê? É uma loucura que a pessoa que vai dirigir uma estrutura dessas tem que estar escondida. Isso é um perigo, aumenta o risco muito. E é só mudar o regulamento. Se mudasse o regulamento para obrigar o motorista a estar aparente, você resolver esse problema e diminuir o risco dos acidentes que acontecem aqui. Muitas vezes é um risco perigoso, como o da Portela do ano passado. Eu estava pertinho e foi um susto, meus amigos. Vocês não fazem ideia. Mas ele podia estar fantasiado, né? Claro, gente. Aí ele poderia estar aparente, estaria feliz, fantasiado e aparente. Mas nesse caso é passível a penalização. Atenção aqui é a mensagem do João Vitor, a Estássia de Sá. Faz o melhor destino da noite. A escola começou bem e vai terminando bem. Daí quero saber se a Rafa concorda com esse comentário nas redes sociais. Hashtag Série 1. Acompanhar o processo do Barracão e ver a escola ganhando a vida realmente é uma emoção muito grande. Principalmente para mim, que desfila há tantos anos e vive esse processo. Agora, Estássio, Marcos Paulo foi muito feliz com esse movimento, desse enredo. Principalmente por olhar para um ponto que é muito importante em escola de samba. O orgulho da comunidade. E isso a gente viu desfilar aqui hoje. Uma Estássia de Sá com o seu chão de devoção e os componentes como devotos desse pavilhão. A escola de samba é território, é identidade. Então, assim, o Marcos Paulo respeitou isso. O mundo é simples. O mundo é simples. É só você entender como é aquele povo e fazer o que aquele povo quer que vai dar certo. E o Estado deu certo. Tem problema difícil. Abriu um buraco que eu acho que o Júlio não vai contar, porque logo no primeiro carro ele teve, a escola teve, a alegoria mais bonita que passou nessa avenida até agora, que foi o segundo carro, do Tumbeiro. Sem registrar que como nada é perfeito. Achei muita gente branca entre os componentes. Acho que isso é uma questão, porque era uma representação que pedia mais pessoas negras. Eu sei que não é simples, muitas vezes esses lugares são até vendidos para a escola arrecadar o dinheiro, eu entendo isso. Acho que é da sobrevivência desse negócio. Mas a gente tem que registrar que é um cenão, um reparo, numa alegoria tão bonita que é aquela alegoria dos carpetes que a gente viu no barracão. Uma solução muito criativa do Marcos Paulo. E Fernando Davi é com você! Gente, que chão é esse aqui da Estácio do Sá, que destino é esse? Está vendo os componentes passando por aqui, leve, cantando. E muito por mérito também, que essa bateria está fazendo aqui, que o mestre de chuva que está fazendo hoje, é uma brincadeira, né? A bateria veio passando aqui, fazendo suas forças, entrou agora há pouco no recuo. Eu estou aqui ao lado da Natália Eno, Natália. Natália Eno, que é a rainha de bateria da Estácio do Sá e teve filho, três meses com o Heitor Bacel. Cadê o bebê? Está com a minha mãe. Eu vou trazendo uma brincadeira. Daqui a pouco, daqui a pouco ele está aí. Esse já nasceu no berço do Salva. Já nasceu o Estácio? Ó! Já nasceu o Estácio? Já nasceu o Estácio? Já nasceu o Escaciano, na barriga. Estou muito feliz, realizada. Deus é maravilhoso. Parabéns pelo Espírito. Fantasia da Natália, fantasia da Natália, que remete aqui aos encretígios religiosos. E a gente vai vendo que essa bateria também, ó. Vamos mostrar que eles vão fazendo umas coreografias, né? Que remete aí aos pontos das pretas velhas, pessoal. O trem pede grande relevância para a gente falar do chão do Estácio, né, Bruno? É importante a gente falar de nomes como Ismael Silva, Bid, porque são pessoas que fizeram parte dessa tradição. Não só do Estácio, da agremiação, mas a gente fala também da história do carnaval e do samba. E hoje a gente pôde observar esse sentimento no chão da Estácio. A escola evoluiu lindamente. É uma harmonia incrível. Eu achei, é um desfile, eu posso dizer isso, né? Me desculpe as outras coisas, mas foi o melhor desfile da noite até agora. Vamos lá! Você que tá chegando agora na tela da Band, tá acompanhando o desfile da Estácio de Sá. Já passou pela avenida União do Parque Acarim, Império da Tijuca, Acadêmico Jibigar em geral, Inocentes de Belco Rojo e Integuro. Vem aí, União de Paricá. É Nicole, vira a tela pra você. Vem ser o nosso jurado. É só apontar a câmera aí e dar a sua nota. Tá bem, brando. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamo lá, variando de cima. Eu vou apontar, eu vou apontar, eu quero botar. Eu vou apontar, vou apontar aqui, vamos botar. Será que a gente pode? Claro que pode. Oba! Ninguém vai saber o bote da gente aqui, né? Só quero ver como é que vai ser. É interessante que é pra você se sentir literalmente jurado. De nove a dez, né? Fracionado. Agora você não precisa justificar, se for menos de dez pontos. Cinquenta minutos de apresentação. A escola veio muito grande e essa estratégia de trazer a comissão de frente em dois minutos aqui pro primeiro modo, talvez este tenha sido o motivo, né? É, dá até pra ver nessa imagem que a escola está correndo. Do bom desfilar. Que pena. Mas aí o último modo, olha, pode destacar. Vamos trazer essa informação pra você aí, amigo. Boa noite, né? Seu transmissão, esse show. Seu transmissão, ela tá com 45 minutos. É o tempo mínimo. Cinquenta, vai lá. Cinco minutos e cinquenta e nove. Chegou. Exato. Aí. Vamos lá, Bruno. Então pode, vai ter que correr ou não, Bruno? Dá só uma olhada. Já tá correndo. O carro, o terceiro, a terceira alegoria também teve problema de acender e apagar, né? Ela ficou, ela fez, pelo menos, ali, do abastecimento do gerador ali, da iluminação. Se, 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 alguma cabine de gerador passou apagada e tá prevista passada, ele vai deixar uns pontinhos também, né? Mas eu acho que a estácia que tá na disputa do, do, do acesso, né? É engraçado que o Aydon falou, se chama, quando você julga a alegoria, a luminotécnica, né? A luminotécnica é esse lugar das alegorias que tem aí uns recursos de iluminação de cada carro e aí não tem problema, a gente tá vendo passando. É, esse terceiro carro é, agora ele tá cheio, por exemplo. E aí tá a promessa que eu trouxe agora há pouco. Mais uma vez o símbolo da escola sendo representado. Nesse carro, as pretas velhas, mães de todos faciando. A gente recorça que há um terreiro no próprio, a quadra, né? Em que eles participam ali das celebrações religiosas. E aí pra você a imagem agora já. Tempo oficial, 52, 53 virou. Agora pra você que acompanha a Anja Coração, Bruno Chateaubriand. Um detalhe que eu quero perguntar pra você é o seguinte. Qual estratégia tomar, se o mundo mais, a Rafa pode complementar numa hora como essa? Você corre e perde ponto, não é? Ou você acaba estourando o tempo e também perdendo o tempo? Corre. Corre? Por quê? É o último modo. Se você passou perfeitamente com os outros, essa nota vai ser descartada. Se você não correr e se arriscar a estourar o tempo, aí você perde ponto certo. Porque você perde um décimo por minuto. Então a decisão deve ser correta. O Aydon tá fazendo a visão estratégica do negócio, né? Você imagina um diretor lá na frente nesse sentido. O sambista, por natureza, é um ser ansioso, né? Então ele não vai conseguir dar uma largada numa coração com menos um décimo. Ele vai correr, não vai querer nem saber. A gente tem histórias marcantes aqui na Avenida, assim, de corre e corre. Inclusive tem uma crueldade, talvez um dos anos mais cruéis que esses 40 anos já viram, que foi quando a decisão da direção da Fortela impediu o desfile da velha guarda da Fortela. Logo a velha guarda da Fortela. Um momento tocante com pouca história, né? Desfile de 2005, a mais famosa velha guarda de todas. A escola estava muito atrasada e a decisão foi não permitir que o cargo da velha guarda passasse na Avenida. Uma decisão que só de contar eu me emociono. Foi um clube demais, porque depois do destino encerrado, o carro passando solidário na Avenida. Mas foi pra não perder mais tempo. Rafa, coração tá batendo mais forte aqui. O meu, imagina quem tá lá, ó, 54 minutos. 55, já. Ah, 55. Tá um grande, já. 55 e 59. Vai dar tempo ou não vai, hein? Eu acho que vai. Se importam, né? Nessa sociedade. Eu não, eu tô aqui no nosso lugar. Eu acho que vai dar tempo. Vamos ver, vamos acompanhar. Vamos dando uma olhadinha aí, ó. Também, a ala dos compositores. Pra encerrar essa apresentação, se fala de música, né? Fala de chão, fala de espaço. Menos de um minuto pra encerrar o desfile. Tem ala ali, ó. Tem componente pra passar. Agora apertou. É apertou. Acho que não vai dar tempo não. Vai perder esse passo. 55 e 30. Vai. Vai perder esse passo. A punilou, né? Aí o cronômetro aí pra deixar a gente naquela tensão junto com todos os responsáveis pela escola. Mas isso tá chegando. Samba tá aí. Vamos embora. Samba. Samba pra acalmar. JP já tá sambando. Já corre. Já corre. Ó, já era. Já pegou. Carro na lateral. Vamos, vamos, vamos. Ih, não vai dar. 55, 4, 3, 2, 1. A partir de agora estourou. Estourou, Pedro. E cadê o botão que não fecha? Cadê o componente que não passa? Meu Deus do céu. Não, mas agora fica. Vai ter uma noção desse. Agora vai. Fechou. Agora vai ter mais um minuto pra... Dá no mesmo. Vai perder um desse. Teria mais 40 segundos, né, Aizen? Não aproveitaram 40 segundos. A imagem aérea tá fechando o botão. Agora vai parar o cronômetro. Parou. Um décimo. Um décimo pode fazer diferença. Pode decidir. Claro, um décimo é um ponto. Porque você só tem 10 graus pra você dividir por quesito. Então, quer dizer, é de 9 a 10. O resultado do grupo especial ano passado foi um décimo. Se a Imperatriz e quis levar a 10. Porque a gente falar décimo parece pouco, né? Mas tem um peso fundamental. Coração acelerou. Vamos tomar uma água aqui enquanto isso. Zeca, vai daí. O banho de folha tá incrível. Tchau. Tchau.